Onde Estás Onde Estás, Felicidade, que não te chego a ver, cruzaste-te já por mim e nem sequer assim te deste a conhecer. A minha porta um dia bateste, que alegria saber que me buscavas, feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, mas tu já lá não estavas, quantas vezes perguntei. Como é que tu serás, sentir-te quem pudera, eu estou à tua espera, felicidade, onde estás? Onde Estás, Felicidade, que não te chego a ver, cruzaste-te já por mim e nem sequer assim te deste a conhecer. A minha porta um dia bateste, que alegria saber que me buscavas, feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, Mas tu já lá não estavas, quantas vezes perguntei. Como é que tu serás, sentir-te quem pudera, eu estou à tua espera, felicidade, onde estás?